Hoje eu vou ensinar você a fazer uma calda deliciosa e fácil de caramelo salgado. Fica comigo até o final! Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Bri. A receita de hoje é uma calda de caramelo salgado, super fácil de fazer, rápida. Pode ser servida com sorvete, com sobremesa, com bolo, com cuca. Você escolhe. Uma calda bem fácil de fazer e bem gostosa. A gente vai pra receita rapidinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Antes de ir pra receita, já curte o vídeo, já se inscreve no canal e compartilhe. A gente vai vir aqui pro fogão, com uma panela de fundo grosso, de preferência. E a gente vai acrescentar aqui todos os ingredientes. São poucos e a lista, a relação da receita tá aqui embaixo, na descrição do vídeo, como sempre. Então não se preocupa. Então eu vou colocar aqui na panela leite de coco. Pode ser o caseiro ou pode ser o industrial, aquele de garrafinha grosso. Pode ser aquele, mas aí você vai diluir metade com água pra ficar um pouquinho mais fino, tá bom? Mas eu vou deixar aqui na receita detalhado pra vocês saberem. Vou adicionar o açúcar. Estou usando açúcar mascavo pra ele ficar mais escurinho. Vou adicionar amido de milho ou pode ser polvilho, é só pra engrossar um pouquinho essa calda. Baunilha, essência ou extrato de baunilha. E sal, porque é uma calda de caramelo salgado. A gente vai misturar tudo isso. Pra dissolver, vai ligar o fogo, fogo médio. E a gente vai cozinhar isso até engrossar. Então agora é ficar aqui, mexendo e cozinhando até essa mistura engrossar. E aí a gente vai ter a nossa cobertura de caramelo salgado. Eu cozinhei aqui por cerca de 5 minutos até ela engrossar, mexendo sempre pra não encelotar no fundo, pra não queimar. Então eu cozinhei aqui a nossa calda por mais ou menos 5 minutos. A gente precisa apenas que ela engrosse levemente. E a gente vai cozinhar pra não ficar com sabor de amido. Então deu mais ou menos 4, 5 minutos, ela engrossou. Mexendo sempre pra não queimar e pra não encelotar. E agora ela tá pronta. E aí você pode utilizar ela quente ou levar pra geladeira, cobrir com plástico filme em contato e deixar ela esfriar. Depois que ela esfria, ela engrossa um pouquinho mais. Você não deixa ela ficar muito grossa aqui na panela se você quiser consumir ela fria. Porque ela vai ficar grossa demais. Então você prova, acerta o sal, o sabor que você desejar. Se você quiser um pouquinho mais salgado, se você quiser um pouquinho mais de baunilha, pode acrescentar agora também. Vou despejar aqui no potinho. Nossa calda ficou bem escura, porque eu usei açúcar mascavo. Eu gosto muito do sabor do mascavo. Mas se você quiser, pode utilizar o açúcar de coco também, que fica muito bom. E ele vai ficar um pouquinho mais claro, mas é preferência opcional. Você pode usar o que você tiver acesso. Eu vou cobrir com plástico filme. Vou deixar esfriar um pouquinho aqui e depois vou levar para a geladeira, porque eu quero essa calda fria. Para consumir ela depois com uma sobremesa, com uma torta ou com uma cuca de banana. Que a gente tem receita aqui no canal. O que você procura, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Ok? Então é isso. Essa receita foi super rápida. Eu espero que vocês tenham gostado. Se fizerem, vem aqui me contar o que achou. E não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Bem-vindos a curtir. E não esqueça de curtir. E não esqueça de curtir.